É preciso ter paciência e esperar alguns minutos para atravessar. O local não tem faixa de pedestres, mas as pessoas insistem em arriscar a vida. Todo dia é muito arriscado isso aqui, ó. Tanto adulto como criança, os carros não param de jeito nenhum. Pra gente lá no Sinal é muito difícil, até lá no Sinal é raro eles pararem pra gente atravessar, entendeu? Pois é, o semáforo é este aqui. Tem até botão de acionamento. Ele fica distante das escolas, paradas de ônibus e das próprias casas. É, mas isso não é motivo para cometer uma imprudência dessas. Repare nesta mulher de roupa azul, que até acelera o passo. Tem gente que tem consciência, espera e que não espera. É ter um sinal, isso aqui era pra ter um sinal. Há muito tempo já era pra ter um sinal aqui. E aí, quanto isso? Já não botaram, mas aqui merece um sinal. Todo mundo sabe que aqui merece. Os flagrantes se repetem praticamente o dia inteiro. Não é uma coisa nem outra. Não passa nem na faixa, nem onde deveria estar essa faixa. O que ocorre é uma grande confusão do pedestre, que achava que aqui seria uma faixa, mas já foi apagada. Não tem mais nenhum tipo de sinalização. A confusão é por causa disso aqui. Uma rampa de acesso de cadeirante continua, o que dá a entender que seria possível ainda essa travessia. Essa faixa aqui não existe. Estão punindo o povo que mora aqui, num trânsito desse aí, ó. Não tem condição de atravessar. É muito complicado. Na última quarta-feira, um grave acidente por pouco não termina em tragédia, exatamente neste ponto. Um ciclista foi atropelado por um carro. A dona Maria é prudente e diz que espera quanto tempo for preciso para atravessar com segurança. A senhora é diferente? A senhora tem paciência? Eu tenho. Aqui eu tenho. Agora lá em casa. Só um pouquinho. Agora aqui eu tenho. Aqui é pela vida, né? É pela vida.